Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagoooo Fundo Tododom Tododom Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA Olha aí, Cris, em primeira pessoa, hein? Ó, primeira pessoa, cheia das velocidades agora, olha aí Sem bater, hein? Ó Caraca Sem bater, vamos lá, vamos lá, sem bater Durante 10 minutos, sem bater, quero ver Ah, que vagabundo Que isso? Eu ganhei até um RP aqui, ó De rolê com outros jogadores, sim, também ganhei Rolêzinho, ó Rolêzinho, ó, outra estrada Rolêzinho União E aí, velho, caraca, dirigindo demais, hein? A moto ali Passou uma moto lá, eu vi que você ficou com vontade de pegar ela Eu fiquei Vai pegar a moto aí Tirar um racha de moto e tudo de carro Aham, eu já ganhei, Cris Ganhou, sim Experiência Ué, pra ganhar desse carro aqui eu acho que é só a Rakushu e a Akuma Ó, para aí que eu ganho com esse carro aqui, ó, de tudo Não ganho nada Ele já tá chegando ali no lugar, Cris, eu quero ver um dos paranoia louco Ah, então tá bom Olha a outra moto, hum, que delícia Motinha Ok, ó Ó, já bateu Tava bom demais pra ser verdade Se não dá Foi só na curva ali É porque eu tô em primeira pessoa e eu não tenho muita noção, sabe? Sei, 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 é Quando tu desce o carro na rua de verdade, você... Ó, abriram É, pô O mestre mandou, né? Aê, mestre Job chegou, vambora Será que tá de mata aqui, meu Deus? Ok Ó, tem um trem aqui Tem um trem aqui Sim Não era aqui que eu queria ver, mas beleza Perdi o caminho do... do... do rumo aqui Ok, eu tô vendo É, ele é só meio... muito baixo, viu? O que você quer fazer? Pô, eu quero achar aqui, caminhãozão grandão, velho Ah Já aparece por aqui Olha lá Achou ele? Não Olha lá, olha lá, olha lá a merda que o João vai fazer Que medo, que medo A gente quer descer, hein Ok, quer pegar esse outro carro aí? Pega esse outro carro aí, vai procurar ele Eu não, eu pego, vamos descer Ó, achei Achou aonde? Lá atrás, é um caminhão Ah, mas não é, é um caminhão normal Caraca Hahahaha, caminhãozão Os vagabundo ficam andando com ele aí, ó Entregando as obras aí Hum, eu acho que... Vamos lá do outro lado Ainda aparece de dia Tem que aparecer a qualquer momento aí Ahn Dezessete horas Tá quase dando a hora dele, viu? Acho que não aparece mais esse horário Será? Acho que sim, viu? Ó Não tá vendo nenhum aí, né? Não tô vendo nada Ok, eu acho que já tá de noite Acho que dá uns dezessete horas eles somem Só pode pegar ele de dia Eu não spawno de noite Será? Faz sentido, né? Pô, não trabalha, né? De noite Não, mas devia deixar ele estacionadinho aí, pá Estacionadinho em algum canto, né? Mas, pô, sacanagem Sim, vai tá seguro Ninguém vai pegar o carro aqui Ninguém vai pegar, vai roubar ele Ok, vamos voltar lá pra rua então Ninguém rouba um carro desse, né, cara? Quem é que vai roubar um caminhãozão desse? Pô Só nós mesmo Porque, pô, você vai roubar um negócio desse aí O bagulho nem anda, véi Não tem nem como esconder Caraca, o que que é aquilo? É um avião lá, Chris? Rápido, avião Olha lá É um ferro velho de avião Vamos lá, olhar Vamos ver a back lá Ai Olha aí Gente, isso não é skate Não é não? Skate é... É... Os dezesseis Eu jurava que era Caraca, é o avião mesmo, véi Vamos ver isso Olha aí Sim, é uma socata de avião, olha aí Esses aí são todos os aviões que já bateu Vem para aqui Sim Olha aqui Tem um aviãozinho, vamos ver Vamos olhar tudo aqui Olha esse aviãozinho aqui, Chris É um teco-teco Um treco pequenininho, olha lá, ó Caraca, ó, dá pra ver Tem um motor aqui, ó Caraca, véi Os detalhes loucos Olha, todos os carros que a gente podia tá aqui Sim Olha aqui Esse aqui é aquele que anda na água Cadê? 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 Aqui Ah... Eu acho que é o que anda na água, né? Não tenho certeza, não Mas eu acho que é Vem aqui, Jean The Forest Caraca, velho Aí Ok O caribal vai te pegar Não Matou, não Meu, foi o caribal Descola Ele tá no busão aqui Ele tá no busão Caraca, velho Que da hora Olha aqui do lado Vou pegar a placa de circuito aqui, Chris Fazer umas bombas É É, eu tô aqui no ônibus aqui, ó Caraca Ok, olha o rabão aqui, velho Olha ali, um trailer gigante É isso mesmo? Olha aí Olha, eu tô vendo a... Cabine ou turbina isso aqui? Cabine Caraca, binô Olha o tamanho desse trailer Será que tem esse trailer no jogo, velho? Calma aí que já já eu tô indo aí Deixa eu só terminar de ver isso aqui Olha, a casa trailer mesmo Cadê? Onde tá isso? Tem uns ônibus aqui também Ferro velho Olha lá que da hora Ah, esse todo enferrujado aí? É Sim, isso aí é o... Não tem Como é que chama? Esse aí é o super trailer, né? Tá bom Já tá escurecendo Eu não quero ficar aqui no meio do mato, não Sim, vamos ali ver Eu quero continuar vendo os trecos Aqui Ó, como é que chama? Tem um nome do cara, velho É o... Porra, velho, como é que chama? Só se perer Não, tem uns três caras da campanha Tem o... Ó, a queda de braço O Franklin Ok, só entrei aqui, é? Entrei Ok Então tá, a queda de braço, host Ok, cadê? Eu dou a entrada ou é host? Eu não sei Eu acho que é host, né? Vai, dá host Ok, host Confirmar definições Comidar Toda a sessão atual Chamei Entrei Ih Acho que eu tenho que sair Ok, eu te chamei Ih, babou Ah, você entrou também? Sim É, então você vai ter que sair Ahhhh Onde que eu vou? É, você sai e... Aqui E aceita o convite lá no celular Vamos lá Você entrou na bolinha também, né? Vamos ver, vamos ver Eu não lembro como é que joga esse negócio Não vai roubar não, hein? Eu não lembro também como é que joga isso Vai Ah, nossa, tá entrando ainda, né? Já entrei Então vamos lá, vamos tacar ali pau nisso Quero ver, hein? Como é que vai ser a estreia, Cris? Ahhhh Você vai perder, né? Eu vou perder porque eu não lembro Também não lembro não Acho que você é mais forte que eu, Cris Você treinou mais os músculos aí Ó lá Ó Ok, queda de braço contra Cris E vamos ver Qual que será o botão que tem que apertar Ok, ó Tem uma máquina ali Ok É isso aqui, meu Deus? Eu não tô sabendo Ah, já nem começou Hahaha Que que é isso? Não, eu apertei a bola Fui lá pro menu Ganhei Que sacanagem Eu apertei a bola no Playstation O bagulho foi lá Não Eu bancho Você perdeu o botão do meio, Cris Sim, cara Eu bancho Pô, é mais difícil Por que não apertar X ou alguma coisa, hein? Ficar apertando o negócio pro lado Acabar quebrando ainda Ahhhh Pô, velho Eu não sei pra que lado tem que apertar, velho Não, eu não sei pra que lado tem que apertar Não sei como é que joga isso aqui, não Calma aí Eu também não Não faz, não Deixa eu descobrir primeiro, vagabundo Descubri lá Vai descobrir lá Vai descobrir lá Vai descobrir lá Vai lá, velho Não vai Que mentira, velho Cara, isso é um reflexo da vida real, né? Então Uhum Você tá ligado, velho Pai deus Não, calma aí Não vai, não Deixa eu só descobrir pra que lado que eu tenho que apertar, Cris Ah, que vagabundo Hahahaha Olha, tá forte Olha, tá não Sai Caraca, velho Que mentira, velho É horrível esse estrégo Vamos sair dessa bosta, velho Pelo amor de Deus Não, eu quero continuar Não, sai desse estrégo Quer dinheiro? Sei lá Eu ganhei aí, vinte e quatro TRP aqui Ó, eu passei de nível Com isso, é sério? Sim, tá legal, eu tenho dois Ah, não tô, não Me enganei Não é pra vocês, vai ganhar teu TRP assim Que negócio Ok, vamos ver E vai nascer na mesma sessão? Não Não Eu nasci aqui Eu acho que não A gente tá na mesma sessão, tá aqui Oi, eu tô aqui Oi, bom? Toma aí Sai daqui Sai daqui, nem vem Toma aí Sai daqui, que vagabundo, tá louco Não Tá vindo atrás Olha que vagabundo, Capelão Vingança Eu quero nem saber Pega meu carrinho aqui de volta Capundo Capundo O Cris tava falando aí que eu saí do meu carro pelo lado passageiro O que? Entrei do lado certo aqui, ó Tente buscar, Cris Tudo bem, tudo bem Ah, esse negócio aqui do trailer Tem ele na campanha É, nossa velho Eu joguei Já tô quase zerando Ok Vingança 7 mil pro Cris pagar Ó, tem o O Michael O Frank E tem o outro, Cris Que o nome, velho Como é o mais da hora, velho Caraca, velho Bunker Não, que isso Tem certeza de sair? Não, quer sair não Por quê? Tem um cara querendo me seguir aqui Ele tem um trailer igualzinho desse aí, Cris Ele usa como casa na campanha Cara, tem um cara lá dentro, gente Tá vendo? Sério? Ele tá vindo pra cima de mim Ó lá Tem mesmo na janela lá Vou lá ver Ah, ele tá atirando Vai lá ver ou não Vou embora Caraca, ele tá atirando mesmo, velho O que que você fez, Cris? Não sei não O que que você fez, Cris? Alô? Cadê ele? Sumiu? Tá escondido, safado, ó lá Tá atirando, velho Atira de novo, vai Põe na cabeça aí O que o cara tá atirando, Cris? O que que você fez? Não tá mais No more É um ataque de gangue ali, é? É, não Eu acho que ele é o dono desse trailer aí, cara Se incomodou Fez barulho e acordou ele O que? O cara já pagou o seguro do meu carro, né? Então Ah, vamos Tira o meu carro Ok, vamos ver aqui Tem como entrar? Ah, não tem, né? Não tem nem porta Ah, tem porta aqui, sim Não, não sabe Ah, entrei pela porta Seria bom demais se abrir esse, Cris Ah, é Meu carro todo quebrado ali, Cris O gabundo quebrou ele todo Cara Ó, peguei dinheiro aqui Onde? 28 dólares Como assim, velho? Já tô sabendo que você vai me matar Não Mentira Eu não ia fazer isso Ah Não Eu falei Eu não ia, eu juro Aham Eu não ia fazer essa maldade Tchau 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 Tchau